Eu não vou só de Salvador, eu não vou só de Salvador Paqueirei, paqueiro, eu não vou só de Salvador Eu não vou só de Salvador, eu não vou só de Salvador Paqueirei, paqueiro, eu não vou só de Salvador Eu não vou só de Salvador, eu não vou só de Salvador Paqueirei, paqueirei, paqueiro Tira a cadeira e abre a rosa Vigna é hora de derrubar Tira a cadeira e abre a rosa Se revolvando e vai, se é bom não me derra Me sacou, se vai, se sequentando e vai Essa menina não é capaz de botar o pião pra roda Essa menina não é capaz de botar o pião pra roda E vai descendo lá E vai descendo e vai 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 E vai subindo e vai Se revolta e vai E me desastruz e vai É o seguinte, seguinte, seguinte Deixa eu ensinar a galera como é que é o refrão Eu vou dizer Oh, meu, Deus Aí vocês respondem É só você e eu Quero ouvir, quero ouvir agora comigo Oh, meu, só você e eu quero ouvir É bonito demais, que é lindo Eu não sou de Salvador Eu não sou de Salvador Baqueirei e baqueiro Eu não sou de Salvador Eu não sou de Salvador Baqueirei e baqueiro Eu não sou de Salvador Eu não sou de Salvador Baqueirei e baqueiro Eu não sou de Salvador Eu não sou de Salvador Baqueirei e baqueiro Baqueirou, pequinha? Morou o som de Salvador, então quebra tudo com o programa livre, vai! Vem bonitinho, cima! Esse pago de gostoso, que doce pra nós Homem é o nome dele, é assim como nós Esse santo é gostoso, que só tem gente e bamba O nome dele, é o gera samba Bota a mão na cabeça, que começa a descer A mão na cinturinha, que começa a mexer A mão na cabecinha, que começa a mexer Quero ouvir, quero ouvir agora, quero ouvir, quero ouvir no sábado Ó meu Deus, se ela vira em cima Ó meu Deus, é só você e eu, vai! Vem! Ó meu Deus, é só você e eu, meguinha É só você e eu, vai! O meu som de Salvador, o meu som de Salvador O meu som de Salvador, o meu som de Salvador Ó meu Deus, é só você e eu, vai! Batirei e batarei! Ba, 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 ba! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Obrigado.